A Carta do Brasil A Carta do Brasil Baseia-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que diz no primeiro artigo do parágrafo 1, que afirma todo o poder emino do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E no artigo 3º, parágrafo 4º, que declara Constituições e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No próprio texto do histórico da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, publicado em seu site, temos a afirmação As violações dos direitos humanos continuam a ser praticadas, muitas vezes pelos próprios agentes de Estado. Assim, fundamentamos e repudiamos as declarações racistas e homofóbicas de conhecimento público, exativamente publicadas pela imprensa nacional e internacional. No citado deputado, por ferirem profundamente a ética necessária, aquele que tem por dever coordenar e zelar por um órgão que preza pelos direitos humanos e os representantes de maneira genuína nesse país. Acima de qualquer valor promovido por qualquer crença, está a respeito a todo e qualquer ser humano, garantidamente igual a seus semelhantes em deveres e direitos, sob os olhos da Constituição do Brasil. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias tem claramente expressa, ainda no seu texto, de ser histórica a preocupação com a representação de indígenas, migrantes, homossexuais e afrodescendentes. Num país de democracia tão jovem, faz-se necessário gritar apenas pulmões que a nossa cidadania não será cerceada diante de tamanha violência. Que não aceitamos a atuação imunda imposta por aqueles que publicamente proferem agressões contra cidadãos que deveriam ser por eles representados em todas as suas necessidades. Nós brasileiras, crianças, jovens, adultos, idosos, seres humanos, unidos na luta, unidos na luta por uma representatividade verdadeira na Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Congresso Nacional. Iremos mais uma vez às ruas de todo o país e ao redor de todo o mundo em manifestos de repúdio à permanência do deputado federal Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E em protesto contra todos aqueles encarregados e por isso responsáveis por sua indicação e eleição. Inconstitucionalmente há portas fechadas e em total demonstração de falta de compromisso com a democracia desse país para exercer tal função. É isso, pessoal, de todas as minorias e de todo o povo brasileiro. É isso.